Um abraço a todos vocês aí, e obrigado aí a todos vocês aí, e até nada mais. Valeu, muito obrigado, e Iri Clei, Iri Clei em Mato Grosso e Nova Mutum, mas eu vou repetir o seu recado aqui, importante, lá pra Feijó no Acre. Alô, Cláudio, Feijó no Acre, preste atenção, Iri Clei falando. Boa noite, o que a gente fala é Iri Clei, sou na espírita aqui da Rádio Nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês, gostaria de mandar um abraço aí para o seu Cláudio, aí no município de Feijó, aí no estado do Acre, na colônia Recreio aí, no rio Machu Pira. Gostaria de mandar um abraço pra ele, e dizer pra ele que nós já chegamos bem, aí a Luísa também, a Karina, estamos todos bem, já estamos aqui em Nova Mutum Mato Grosso. Um abraço a todos vocês aí, e obrigado aí pelo carinho, e vocês aí, fiquem na paz. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Tem mais gente aqui, o estado do Pará. Boa noite, manda um alojão pra nós aí, é... O secretário de Agricultura de São Geraldo do Araguaia, no Pará, juramês no Pará. E pra todos os ouvintes, opa, é o secretário de Agricultura, lá do município de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, o juramês. Alô, juramês! Na feira do rio Araguaia, é o secretário da Agricultura de São Geraldo do Araguaia, juramês. Muito obrigado, o excelente... O secretário está no céu, vivem em São Geraldo, é bom demais, é... Está calor, mas também tem muita chuva, mas também tem muita passagem boa pra muito gado, mas também tem o rio Araguaia cheio de peixe, né, que é dar um mergulho, que é uma praia. TudoDeBom.com.br, né? Um grande abraço, amigão, juramês, São Geraldo do Araguaia, no querido estado do Pará. Muito obrigado, muito obrigado. É, lugar de gente muito boa, hospitaleira, né? Muito obrigado. Tem mais gente aqui conosco. Boa noite! Boa noite, meu amigo! Boa noite, meu amigo! Boa noite, meu amigo, o caminhoneiro, o caminhoneiro, o caminhoneiro, o caminhoneiro aqui, tudo bom, o caminhoneiro. Sim, eitinho Paragão, o show dela, há um próximo momento. Vem o seu programa, como sempre, Maurício. É o nosso modão apaixonado aí pra nós, é o discurso do Rei Paraná, não é, é a sua escolha aí. É, acho que esse mesmo, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 dois. É, só que já participaram, e outros que não participam, mas fica aí como é o nosso botão aí na tururia. Um grande abraço, Maurício. Falou, muito obrigado, obrigado, Odavia Santos, um grande abraço, ele é de Gurupi no estado do Tocante, Odavia fala um pedacinho para nós, mas o palco do momento é Xinguara no estado do Pará, fala meu amigo Odavia Santos. Boa noite, meu amigo Maurício, Odavia de Gurupi, o caminhoneiro, o Burupi, R25, o Tocante do Parazão, Xinguara é o palco do momento, sobre o seu programa e como sempre Maurício, obrigado. Troca um modão apaixonado aí pra nós, o Chico do Rei do Paraná, o Chico do Olho aí, o Chico do Olho vai oferecer pra todos os caminhoneiros, esses que já participaram, e outros que já não assistiram, mas fica aí, como é o nosso ditado aí na cirurgia. Um grande abraço, Maurício. Valeu, obrigado, obrigado, Odavia Santos.